Música Caríssimos alunos Univesp, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de matemática. Essa disciplina nós estamos revendo e aprofundando alguns temas normalmente conhecidos de vocês. A aula de hoje é uma aula sobre um tema muito bonito, tem uma estética muito bonita, que são os gráficos das funções polinomiais do segundo grau. Então vamos falar de funções polinomiais do segundo grau. E na aula próxima nós vamos falar das equações e inequações associadas. Mas já na aula de hoje nós vamos ter que lidar um pouco com essa ideia de equação e desigualdades envolvendo as funções do segundo grau. Como eu disse, tem uma beleza interessante nesse estudo. Então, primeiramente, o que é uma função polinomial do segundo grau? É uma função da reta na reta, que pode ser escrita por uma fórmula, que é uma fórmula, uma expressão polinomial de grau 2. Por isso, AX2 mais BX mais C. A, B e C são números reais, fixos, qualquer número real é admissível. Exceto A, que não pode ser zero. A tem que ser diferente de zero, porque se A for zero, esse termo AX2 desaparece e passamos a ter uma função polinomial de grau 1, que é uma reta que nós já estudamos. Então nós vamos nos focar nas que efetivamente são de grau 2. O B e o C podem ser zeros, não teria problema nenhum. O que não pode perder é o termo de grau 2. O gráfico de uma função polinomial do segundo grau é sempre uma parábola com um eixo de simetria vertical. Na verdade, vai ter um ponto muito importante chamado vértice e a reta vertical passando pelo vértice divide a parábola em dois ramos absolutamente iguais. Se nós dobrássemos o gráfico da parábola, haveria uma superposição perfeita entre a metade esquerda e a metade direita e essa simetria se dá por uma reta vertical. A parábola é uma figura que tem propriedades geométricas, físicas muito importantes que vocês estudarão nas disciplinas mais avançadas. Não é à toa que os telescópios têm formato parabólico, que as antenas são parabólicas. É porque esse formato parabólico é muito particular e tem propriedades físicas muito interessantes. Mas isso vocês estudarão mais para frente. Hoje nós vamos fazer uma revisão de uma parte mais básica. Essa parábola pode ter duas situações em termos de concavidade. Se o coeficiente A for positivo, a parábola tem concavidade para cima. Se o coeficiente A for negativo, a parábola tem concavidade para baixo e nós vamos ver vários exemplos disso. Concavidade para cima é um desenho nessa posição e concavidade para baixo ele está invertido. E claro, o A não pode ser zero, então é uma dessas duas situações. Ou A é positivo e a concavidade é para cima, ou A é negativo e a concavidade é para baixo. Uma coisa importante no gráfico de uma função é sempre o ponto onde ela corta o eixo do X. E as funções podem cortar em mais do que um ponto. E tem uma ideia geral que se uma função é polinomial de um certo grau, digamos de grau 5, ela pode cortar o eixo do X até 5 vezes, eventualmente menos, mas nunca mais do que 5. As funções polinomiais podem ter raízes em quantidade até, no máximo, o grau da própria expressão polinomial. Como nós estamos falando de grau 2, vocês vão ver agora que as nossas funções podem ter até duas raízes no máximo, nunca mais do que duas. As raízes. Então, a raiz da função são aqueles pontos onde a função se anula. Isso significa que a expressão polinomial correspondente tem que ser zero e eu caio em uma equação algébrica. Quando a minha função é polinomial, igual a zero, caio em uma equação algébrica. Fizemos isso para grau 1, estamos fazendo para grau 2, mas pensa que vale para qualquer grau. Se eu pegar a expressão polinomial igual a zero, eu caio em uma equação de grau correspondente. Quando o grau da equação é alto, nós não temos tantas estratégias assim de resolução. Mas grau 2 tem uma estratégia de resolução bem conhecida. É a fórmula que envolve o discriminante. Tem um número que determina quantas soluções ela vai ter. Esse número a gente chama usualmente de delta e a gente calcula a partir dos coeficientes A, B e C da equação. O delta é B2 menos 4AC. Esse delta chama-se discriminante da equação. E a fórmula resolutiva da equação basicamente é essa, que é menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então, alguns comentários sobre essa fórmula. Primeiro, quando a gente resolveu equações de primeiro grau, polinomial de grau 1, eu comentei que era fácil de resolver isolando o X, precisava de fórmula pronta. Observem que já no grau 2 e também daqui para frente, a gente não consegue isolar o X facilmente. Por isso que a gente precisa ter uma fórmula pronta. Um comentário que é quase uma anedota. Muitos livros, muitos professores no Brasil chamam essa fórmula por um nome, atribuem a um matemático chamado Bhaskara e ela é conhecida como fórmula de Bhaskara. Isso é um equívoco, essa fórmula não é de autoria dele e em lugar nenhum do mundo se chama essa fórmula de Bhaskara. Nem na Índia, de onde veio o Bhaskara. Esse é um equívoco muito curioso de atribuir essa fórmula a alguém que é uma atribuição indevida. Essa fórmula não tem um nome clássico, o jeito correto de dizer é a fórmula resolutiva da equação do segundo grau. Observem que essa fórmula já nos sugere uma situação sobre a quantidade de raízes que vem do discriminante. Do ponto de vista bem rigoroso, precisa fazer uma análise mais fina da equação, mas observa que se o discriminante delta é positivo, aquela fórmula fornece duas raízes reais, números reais distintos. Se o discriminante é positivo, raiz de delta é um número positivo, real. Aqui tem mais ou menos, então eu tenho menos b mais a raiz, menos b menos a raiz, divido por dois a, obtenho dois números, que são dois números reais e diferentes um do outro. Portanto, duas raízes reais distintas. Quando o delta é zero, na verdade eu precisaria fazer uma análise separada da outra, porque aquela fórmula só vale quando o delta é positivo mesmo. Quando o delta é zero, acontece que tem uma única raiz e que vale menos b sobre 2a. Então, observe que, embora a análise tenha que ser feita separadamente, vem também, se eu observar a fórmula, pensar na fórmula o que ocorre quando o delta é zero, raiz de zero é zero, esse termo some, fica o menos b sobre 2a. Então, aquela fórmula é muito útil, ela me dá também essa análise. Na verdade, tem uma única raiz. Muitas vezes os matemáticos usam uma expressão que é um pouco estranha para o uso cotidiano, dizer que são duas raízes iguais. No português cotidiano, a gente nunca diz que existem duas coisas iguais. Isso não é usual na língua do dia a dia. Mas em matemática, muitas vezes se usa duas raízes reais iguais. O que seria usual no cotidiano é uma única raiz. Em matemática, usa-se as duas expressões. E se o delta é menor do que zero, aquela equação não tem raízes reais. O conjunto de solução é vazio, que pode ser indicado por essas duas fórmulas, ou chaves sem nada dentro, ou essa letra Φ. E que também fica sugerido pela fórmula. Embora a análise também tenha que ser diferente, separada, mas observe essa fórmula, quando o delta é negativo, não vai ter raiz quadrada. Em R não existe raiz quadrada de número negativo. Então, aquela fórmula também sugere que para delta negativo não tem raiz. Então, se você tiver aquela fórmula em mente, essas três situações você vai recuperá-las sem problema. Se nós combinarmos as duas informações sobre concavidade, a positivo para cima, a negativo para baixo, com as três informações sobre o discriminante delta, positivo, nulo, negativo e seu impacto no número de raízes, nós vamos ter seis possibilidades. Cada uma dessas seis possibilidades dá uma certa estrutura para a função polinomial do segundo grau. Quer dizer, existem seis possibilidades básicas para uma função polinomial do segundo grau em termos de gráfico, que são as seis possibilidades de combinar sinal do coeficiente A e do delta. Vamos ver cada uma delas. A positivo, delta positivo. A positivo, concavidade para cima. Delta positivo, duas raízes. Então, tipicamente, uma parábola nessas condições, vai ser uma parábola concavidade para cima, que cortará o eixo do x duas vezes. Não necessariamente duas vezes um número negativo e um positivo. Poderia ser a parábola estar mais para a direita, duas raízes positivas, poderia estar para a esquerda, duas raízes negativas, ou uma negativa e uma positiva. Observe que tem um pontinho destacado aqui, depois eu vou falar dele, que é esse pontinho exatamente mais baixo da parábola e que dá a simetria vertical da parábola. Tudo que está do lado de lá é exatamente igual ao que está do lado de cá. Se nós dobrássemos essa parábola por essa reta vertical, passando por esse pontinho, que chama-se vértice, essa metade e com aquela metade se superporiam perfeitamente. Se o A é positivo e o delta é zero, então ela só tem uma raiz. Se só tem uma raiz, só pode encontrar o eixo do x uma vez e a concavidade tem que ser para cima. No anterior, concavidade para cima, mas encontrava o eixo do x duas vezes. Agora encontra uma vez só. Como é que uma parábola de concavidade para cima vai encontrar o eixo do x uma única vez? se for tangente ao eixo do x, que é o que está indicado aqui. E aí aquele pontinho vértice vai ficar bem em cima do eixo das abcissas. Vai coincidir com a raiz da parábola. E a outra possibilidade, A positivo e delta negativo. Se o delta negativo não tem raiz real. Se não tem raiz reais, não pode encontrar o eixo x. Então a parábola está de concavidade para cima, só que não toca o eixo x. Ela fica acima do eixo x. Observe que de novo vai ter um vértice, sempre tem um vértice destacado. Aqui. Ok? Essas são as três possibilidades de A positivo com os três sinais de delta. Agora tem três análogas de A negativo. A negativo e delta positivo. Como delta é positivo, tem duas raízes. Corta o eixo do x duas vezes. Parábola para baixo, concavidade para baixo, com duas raízes. Observe que continua tendo vértice, depois eu explico como calcula, que faz a simetria, transformando a parábola em duas partes iguais. A negativo e delta igual a zero, que é um erro nesse slide. O A é negativo, concavidade para baixo. Estou analisando os casos negativos. Concavidade para baixo, com delta zero, uma única raiz, e toca o eixo do x nesse único ponto onde fica a tangente. é também o vértice. E aqui, A negativo, delta negativo. Concavidade para baixo, porque o A é negativo. E não tem raízes, então não se aproxima do eixo x, continua tendo o vértice, que é sempre um ponto de destaque. O vértice sempre é dado por uma certa expressão. Na verdade, existem duas maneiras de calcular o vértice. Primeira maneira, estou falando agora, daqui a pouquinho eu falo a outra. Uma maneira de calcular o vértice, então toda parábola tem vértice, é que o x do vértice é menos b sobre 2a, e o y do vértice é dado por menos delta sobre 4a. Todos dependentes dos coeficientes a, b e c. Essa é uma maneira padrão de se calcular o vértice. Já falo de outra. Então, quando você tem a maior que zero e delta maior do que zero, aqui está o vértice destacado, que é esse ponto. Aquela parábola que eu acabei de mostrar é essa daqui, x2 menos 2x menos 3. Então vamos imaginar que nós não sabemos o gráfico dela e vamos ter que trabalhar com esse gráfico. Vamos calcular o x do vértice. x do vértice menos b sobre 2a. 2 sobre 2, x do vértice é 1. y do vértice, o delta é b2 menos 4ac é 16. o y do vértice é menos 16 sobre 4, porque é menos delta sobre 4a, menos 4. Que exatamente estava visível aqui, x do vértice 1, y do vértice menos 4. Existe uma outra maneira de calcular o vértice. O x do vértice pode ser calculado como a média aritmética das duas raízes. Está bem no meio das duas raízes. E o y do vértice pode ser calculado pegando o x do vértice e substituindo na fórmula da função, porque o y do vértice é a imagem da função calculada no x do vértice. Então, outra maneira de calcular é exatamente essa. O x do vértice seria a soma das duas raízes dividido por 2, menos 1 e 3 dividido por 2, que dá 1. E o y do vértice é a imagem do x do vértice f de 1, feito a conta, menos 4. Quando o a é maior do que zero, esse x do vértice é o ponto mais baixo da parábola. Nós chamamos isso de ponto de mínimo da parábola. Quando o a é menor do que zero, a concavidade é para baixo e aí o x do vértice é ponto de máximo da parábola. Justamente, ela tendo concavidade para baixo, ela vai ter um ponto mais alto, que é o máximo da parábola. Então, está aqui, a é maior do que zero, delta é menor do que zero, o mínimo que é aquele vértice que está ali. Nesse caso, para cada um dos seis casos, eu tenho uma análise. Mas vamos voltar para esse caso, quando a é maior do que zero, delta é maior do que zero. Observem o sinal da parábola. Entre as duas raízes, ela é negativa. Antes da primeira raiz, ela é positiva. Depois da segunda raiz, ela é positiva. E, claro, nas raízes, ela é nula. Então, ela é positiva antes da primeira raiz e depois da segunda raiz. ela é nula nas raízes e ela é negativa entre as duas raízes. Essa é a situação de sinal para aquela parábola com A positivo e delta positivo. Para cada uma das seis, a gente tem que fazer uma adaptação desse jogo para saber onde que ela é mais, onde que ela é zero e onde que ela é menos, que tem importância na resolução das desigualdades de segundo grau. Vou mostrar para vocês um fato muito interessante, que é o módulo da função do segundo grau. Pensa na função do segundo grau em módulo agora. Como é que a gente faz o gráfico disso? Olha que coisa interessante. Primeiro, vamos fazer o gráfico de x2 menos 2x menos 3. É esse que eu tenho mostrado várias vezes, mas vamos começar do zero. O que nós fazemos para fazer o gráfico de uma parábola? Enquanto que nós não vimos ainda esse gráfico. Primeira providência para você fazer o gráfico de uma parábola. Ache as raízes. Pode não existir, mas se existir, ache. No nosso caso, o delta é 16, as raízes menos b, 2, mais ou menos 4 sobre 2. É aquela fórmula do delta. E que me fornece, quando o sinal de aqui é menos, fica menos 2 sobre 2, que é menos 1. Quando o sinal é mais 6 sobre 2, que é 3, achei duas raízes. Guarda essas informações. Eu tenho duas raízes. Vértice. Vértice sempre tem. Raízes pode ser que não tenha, mas vértice sempre tem. x do vértice, somei as raízes e dividi por 2. Deu vértice igual a... Aqui também tem um erro nesse slide, aqui é 1, não é 2. Menos 1 mais 3 é 2, sobre 2, aqui dá 1. Erro de digitação. E aqui, menos 4, menos delta sobre 4a, que deu 4. Então, eu tenho o vértice e o a, positivo, 1, com cavidade para cima. Outro ponto que é fácil de achar da parábola é o que acontece quando o x é 0. Quando o x é 0, isso é 0, isso é 0, menos 3. É o ponto onde corta, quando o x é 0, você está no eixo y. É onde corta o eixo y. Então, juntando todos esses fatos, eu posso fazer o gráfico da função x2, menos 2x, menos 3. Eu tenho 4 pontos destacados aqui, olha, as duas raízes, menos 1 e 3, que estão nesse azul mais claro. O vértice, que é x igual a 1, o x do vértice é 1. e y igual a menos 4, está aqui, é 1 e menos 4. O ponto onde corta o y, menos 3. Tendo esses 4 pontos, eu já me sinto seguro de esboçar o gráfico da parábola. Se você quiser, você pode colocar mais 1 ou 2 pontos adicionais, atribui x e y e faz a conta. Se quiser, você faz x igual a 2, faz a conta, vai encontrar menos 3, e aí você tem mais pontos para poder fazer um traçado melhor. se você estiver traçando sem o uso de uma máquina, de um computador, de um software. Então, x2 menos 2x menos 3 está feito. E o que acontece quando eu ponho o módulo? O módulo é aquela operação matemática que faz o que é positivo, continua positivo. E o que é negativo, vira positivo. Eu fiz um comentário sobre o sinal da parábola. Ela é positiva antes da primeira raiz, positiva depois. E negativa entre as duas raízes. Agora, imagina que eu ponho o módulo, que o meu problema original era fazer o módulo dessa função. Ora, o que é positivo não muda. Então, esses dois ramos vão ficar exatamente onde estão. E o que é negativo? O que é negativo fica mais. Ou seja, vai refletir para o lado de cima. E o gráfico da função com o módulo é essa parábola que estava inteira aqui e que foi refletida a parte negativa. Aqueles quatro pontos em destaque. As duas raízes continuam. Onde corta o eixo y era menos 3, ficou mais 3. O vértice, que era 1 menos 4, ficou rebatido para 1 mais 4. E o gráfico da função módulo tem essa cara. É muito bonito esse gráfico, não é? É bonito perceber o que o módulo faz no gráfico da função. Reflete tudo que é negativo para cima. E fica um gráfico muito bonitinho. Observa como é importante a compreensão do gráfico. Se alguém tentasse fazer esse gráfico colocando vários pontos, dificilmente iria obter uma figura fiel. Se você, ao invés de se preocupar em fazer uma tabelinha com muitos pontos, procura entender a geometria da função, você consegue um gráfico muito melhor com muito menos esforço. Tá bom? Legal. Legal. Legenda Adriana Zanotto